Este elegante tablet Samsung é ideal para trazer sempre consigo e usar com todo o conforto e com grande autonomia. Leve e com design moderno e fino, apresenta características que lhe conferem extrema portabilidade, além de um ecra de 7 polegadas, que garante a reprodução nítida de todas as fotografias e vídeos. Desenhado para otimizar todos os conteúdos multimédia, transformando-se facilmente num hub de entretenimento onde estiver, o Tab 4 assegura um desempenho excelente e com recurso ao sistema multi-window, maximiza a experiência multitarefas para que possa ver diferentes conteúdos no mesmo ecrã. Em trabalho, a produtividade em movimento é total. Veja e edite documentos Word, Excel e PowerPoint com as aplicações Encom Viewer e Encom Editing Tool. Partilhe ainda via Wi-Fi todo o tipo de conteúdos com amigos e entre dispositivos, graças às funcionalidades Group Play e Samsung Link. Ainda em destaque o modo multi-utilizador, que garante mais segurança de dados e até 8 contas pessoais totalmente personalizadas, com ecrãs principais, aplicações pessoais e imagens de fundo distintas. Nota para o intensificador de audio Sound Alive, para as duas câmaras integradas e para a porta microSD. Tudo gerido pelo sistema operativo Android 4.4.